Não tem Brasil, não tem Brasil, aparente Brasil é o Universo de Minharesa, tá? Então, onde que está o Belém também, o Nazaré, está na mesma situação, certo? O que nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo um tipo de conscientização, tá? Porque não adianta a pessoa fechar os olhos e falar assim, só existe um ser, quando ele abre o olho, ele acha que tem um monte de seres, outra vez, tudo independente. A vida é impessoal, então nós somos um, isso não é teoria, então nós somos um. Se sumir essa imagem daqui, sem mudar nada na realidade, se sumir essa imagem agora, vai ser visto aqui o quê? O Universo de Usos, sem nenhuma, mais nenhum nível de separatividade que eu gosto de ser. Não tem nenhum nível, um mínimo de separatividade entre o ser que nós somos. Tanto faz, a pessoa que veio aqui no encontro hoje, como aquela que está no Japão, a ligação que existe, nossa, é de unidade, não de encontro. É algo que é um. Aí, por isso que eu falo, quando a pessoa vai expandindo a aceitação da unidade, ela vai incorporando mais essas possibilidades dentro do conceito dela, certo? Esse conceito nosso, eu posso ampliá-lo à vontade. Da mesma maneira que eu estou aceitando, que eu estou encaminhando, eu posso aceitar que eu sou um cidadão universal. Eu ampliei o meu conceito. Eu posso ampliar e diminuir esse conceito à vontade, só que essa mudança que eu faço, não altera em nada o universo que nós estamos, que é a outra vez, iluminado, inseparado, indivisível. Agora, onde é que ela chegava isso aí? O objetivo dessa civilização aqui é acabar conseguindo os olhos chamados crenças universais. Esse é o objetivo. Então, vários textos aí têm escrito assim, que nós somos vítimas de crenças universais. Isso aqui, esse conceito, isso aqui é o conceito. Eu posso falar, chega para alguém e fala assim, você é vítima de 50 crenças universais. Então, amanhã eu venho para passar a aula, isso já diminuou a aula, você está com uns 48 crenças universais. Eu posso mudar isso aqui à vontade. Por quê? É o conceito humano. Quando isso aqui teve uma finalidade para que houvesse o despertar da consciência verdadeira, isso aqui foi útil. Por exemplo, o que a gente já falou, eu já usei bastante essa questão. Então, a pessoa está aqui, isso aqui, isso aqui são crenças universais. Essa pessoa, você falou que são crenças universais. Aí, nós estamos ampliando de novo esse conceito, para facilitar a dissolução disso, da seguinte maneira. Se nós olharmos as pessoas que estão aqui, cada uma delas. Então, entre aquelas pessoas que nós falamos que são de convivência de sacradágio ou de sacradágio, o iluminado, o tal do mestre, o tal do discípulo. Todas essas aparências ilusórias, elas fazem parte desse maneiro de, vamos dizer, não queria nem falar a palavra crença porque não chega a ser. Sabe o que é? A palavra crença, se não usar, parece aquela coisa real. A palavra crença, sabe? Quando, se nós acreditamos no real, que é a consciência verdadeira, é difícil qualquer palavra. Quando nós acreditamos no real, vamos dizer, Deus está sendo o meu ser, Deus é o ser. Então, eu sou esse ser, eu sou esse ser. Então, isso aqui, esse fato de eu ser, não é crença nenhuma. Entende o que eu quero dizer? Não é. Quando eu digo assim, eu não sou um ser humano. Eu estou passando a acreditar que eu não estou sendo um ser humano. Mas quando eu afirmo, Deus é o ser que eu sou, isso não é uma crença mais. Ele não mandou-se falar de Deus, não é uma crença, não é? Tá? Então, na verdade, não existe crença nenhuma no universo. O que eu ia dizer? Muito menos crenças universais. Tá? Eu coloquei no contrário, mas se ficou mais claro. Se Deus é o único ser, e Deus está consciente de ser cada um de nós, nós não temos crença nenhuma para ser modificada. Tá certo? Bom, agora olha que entra isso aí na questão da aplicação de prática. Porque cada mudança de conceito, ela tem que ter uma vantagem prática, né? Quando eu vejo uma pessoa que esteja aparentemente no passado ou no futuro, certo? Se eu vejo aquele ser como um ser vítima de crenças universais, Qual que é a consequência desinteressante dessa experiência? É que eu vou passar a achar que o outro é que precisa despertar. E essa crença de que o outro deve despertar, tenta se manter para esconder a crença de quem foi possível. Despertar é que sou eu. Entendeu? Onde que é a questão? Porque esse estudo, ele exige esse trabalho. Tá? A revelação é pela graça. A preparação para a revelação é a nossa dedicação. Certo? Então... É... Vamos colocar... Nesse mapa que a pessoa carrega, vamos colocar só duas pessoas. Então, essa pessoa aqui... Vamos tirar esse monte de gente daqui. Vamos colocar na cabeça dessa pessoa aqui. Em dois centros. A e B. Certo? Então, no conceito dessa pessoa, se esse ser aqui for Jesus Cristo... Por exemplo... Então, no conceito dessa pessoa, este é um ser iluminado. Então, ele nunca vai pensar em modificar. Alguém já orou para Jesus Cristo segurar? Quem fez essa distância para falar de Jesus Cristo? É? Alguém já fez? Por quê? Ele está no conceito que este é um ser que não precisa de ajuda nenhuma nossa. oração? É ou é? 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 Alguém deixou de amar Jesus Cristo por causa disso? Por não ter que ter nenhuma oração para ele? Ou, pelo contrário, por saber que ele não precisa de oração, é que estão amando a ele e orando por ele. Então, vai entender lá. Quer dizer, essas orações caridosas, humanas, todos nós vamos começar a dispensar. Certo? Em vez de alguém falar assim, olha, aquela pessoa me fez tantos benefícios, eu vou orar por ela. O que nós vamos fazer? Acabamos a fazer. É chegar ao Cristo mesmo. O Cristo não esquece a oração. Certo? Então, eu estou colocando isso aqui de modelo, como se fosse um ponto de análise, né? Certo? Para a pessoa não usar ou pensar, aparentemente, que está usando esses princípios de maneira irpônica. Certo? Bom, aqui ela vai olhar outra pessoa que ela não vai considerar o mesmo grau de iluminação e vai achar que essa pessoa deve receber algum imposto para caminhar para uma espiritualidade. Então, tem pessoas que falam assim, a minha família, várias pessoas estão voltadas por isso aí, mas tem uma pessoa lá que está totalmente fechada por esse negócio. Será que não tem um jeito, né? A gente fazer essa pessoa se interessar? Então, é aí que entra isso que eu estou falando hoje. É esse aqui que está com a crença toda. É esse aqui que é o problema, tá? É esse quadro aqui. E não é essa pessoa. Por isso que, por exemplo, no caminho finito, ele fala da impersonalização, da ilusão. Não é pessoal. Não é pessoal e é nada. São os dois princípios, né? Eu não preciso mexer com a vida de ninguém. Porque a vida de todo mundo é de Deus. Essa que é a verdade. Certo? Agora, quando a pessoa... Vamos supor que esse aqui... Vem aqui na casa. Ele peça a tal de ajuda para esse daqui. Certo? Na sociedade dele, pouco fez porque ele não... Se ele não quer, né? Lembram disso, não? Aí entra naquela questão de... Quando a fé acontece... O que que acontece? O mundo da aparência... A aparência... A suposta aparência de mal... Entra em contato com a supostamente iluminada... Certo? E surge a aparência de bem. É... Entendeu para entender? A cura... A cura... É... Na cabeça desse cidadão... Certo? Para nós... Não está distinto. Se nós fizermos a primeira meditação que o que devemos ter feito. E nada deve ser uma aparência acerta. Tá? Porque... Imagina uma imagem hipnótica mesmo, né? Só que é uma imagem hipnótica. Não importa se está aparecendo aqui com problema ou com saúde. É uma imagem hipnótica. Enquanto eu estiver voltado para um pedaço dela... Eu não estou acertando que é uma imagem hipnótica. Por isso nós estamos voltando a... A encarar cada um com esse quadro. E assim... A encarar cada um com esse quadro. A encarar cada um com esse quadro. E aí